Japão entrega equipamento informático, unidade Cianulo, para o Ministério do Saúde, onde reforça serviço Sistema Estatística e Informação Saúde e Timor-Leste. O governo Japão e o Rússio Fundo das Nações Unidas, para o Labar e o Unicef, entrega equipamento ICT e iPad, unidade Cianulo, para o Ministério do Saúde, onde melhora serviço no recolha dados estatística Sistema Saúde e Timor-Leste. O vice-ministro do Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Reis Magno, informa, apoio o governo Japão, que facilita o serviço do Ministério do Saúde União, onde atualiza dados holalais. O executivo, que utiliza equipamento ICT e o cuidado de necessidade do Ministério União. Agradeço ao governo Japão, que o empençado do Japão União e Timor-Leste, especialmente, mas para o representante Unicef e Timor-Leste, devem manter o saúde, pagando equipamentos ICT e iPad para o pessoal que insira. Não é insira, ele usa, pode inserir dados. e vai em sistema DHS-2, que é o HHS. Não é tudo isso, mas ele analisa, não interpreta dados de Sire no sistema. O dia. O vice-ministro do Ministério do Japão e Timor-Leste, Madame Yuki Sakai informa, impacto lulosos iniciativas, onde facilita o desenvolvimento pessoal do centro Sire, para utilizar equipamentos efetivos. As a friend of Timor-Leste, we wish to... Nudar Belum Timor-Leste Nyan, a minha cara continua o apoio para o desenvolvimento do noção ida-neyan, o si perfeita oi-oi. A minha reencação, que se aproveita o projeto ida-neyan, pode radiar o sistema cuidado saúdeniano. A minha cara continua o apoio para o desenvolvimento do noção ida-neyan, pois se perfeita oi-oi. A minha reencação, que se aproveita o projeto ida-neyan, pode radiar o sistema cuidado saúdeniano. O equipamento iraknés se distribui para o centro Sáudio Hitunuluresen e Timor-Leste. E a oportunidade não é? O governo Japão, a minha missão será prometido. Apoio na fatia no Timor-Leste e o desenvolvimento do setor roto. Laurindo Razahaba, Albitro Alves, RTTL.